Então, para os combinados da atividade Lembrando sempre, gente Ouça a explicação Deixe para copiar, responder depois Primeiro a gente vai ouvir a explicação, tá? Quando tiver alguma dúvida, vai lá no WhatsApp Faz a pergunta no privado Eu vou estar respondendo no privado Você pode fazer a pergunta até no grupo Mas eu só respondo se for no privado Porque a sua dúvida, às vezes, não é a dúvida do colega Aí pode ser que acabe atrapalhando ele Essa atividade será de 30 minutos, tá? Então, dá tempo aí você fazer essa atividade Não precisa mais tempo Dá tempo suficiente esses 30 minutos Para você copiar e você responder Não se preocupe que hora a gente vai voltar A gente volta que horas Que hora a gente volta Oh, tia, já tá na hora Não se preocupe Eu aviso quando tivermos para voltar Faltam 5 minutos para a gente voltar Faltam 5 minutos para a gente estar retornando Faltam 2 minutos Então, não se preocupe Perguntando a hora de voltar Ou quanto tempo falta para terminar Oh, tia, eu já terminei Vamos começar? Não Você terminou em 5 minutos Mas nós temos colegas que passam mais um tempinho 10, 15 Então, a gente vai obedecer esse tempo Então, se eu, por exemplo Disse que a gente vai começar a atividade de 9h30 Então, até 10h Então, vai ser de 9h30 às 10h 10h eu volto Não Pode ter todos terminados Aqui, eu terminei, terminei, terminei A gente volta de 10h É o horário combinado, tá? Então, nós temos o horário De 30 minutos Então, a gente tem que respeitar o tempo Aqui que a gente tem na nossa busca A gente não pode ultrapassar E a gente volta antes E depois a gente fica aí Faz tudo nas pressas Faz tudo correndo E acaba Às vezes aí errando Fazendo errado, tá? Então, não se preocupe Faltando 5 minutos Eu aviso a vocês Deixem os grupos Para perguntas Para dúvidas Não para estar conversando, gente Não fique conversando lá no grupo, não Porque às vezes você terminar Ah, mas eu já terminei minha atividade Mas tem um coleguinha que não terminou Tem um coleguinha que ainda está fazendo E acaba aqui deixando de fazer a atividade Para ver qual foi a mensagem que chegou Tá? Então, ele acaba Vocês acabam de uma certa maneira Se você terminou cedo E você ficar no grupo conversando Acaba atrapalhando o coleguinha Que está fazendo ali a atividade Tá? Então, aqui o objetivo não é atrapalhar o coleguinha É ajudar E no final da aula Eu envio o link da aula Eu envio o link da explicação da atividade E envio o link da correção E hoje nós temos também O link da explicação do trabalho Tia, eu não me lembro Tia, eu cheguei na metade da explicação Não se preocupe Vai estar gravado Vou estar colocando no canal Lá no YouTube E você pode estar acessando Essa aula com o link Então, não se preocupe Se você chegou cedo Se você chegou depois Se a internet caiu Então, você vai estar assistindo novamente Lá no canal Depois Essa explicação do trabalho É só ficar ligadinho E ver aí qual é o link Que você está apertando E você está assistindo Novamente Lá no canal Eu vou pegar aqui para vocês A atividade Dela Tiriri Aqui Então, aqui Fazer o cabeçalho E em seguida Vocês terão essas questões Aqui para responder Marcando F para verdadeiro E V para falso Então, vai ser sobre os estados do Brasil Ou F para falso E V para verdadeiro Muito bem, amor Obrigada Então, sobre os estados do Brasil Você vai marcar F Para as alternativas falsas Não escreve agora Estou vendo gente Copiando Então, eu vou estar aqui Interrompendo a explicação Vou estar interrompendo aqui O compartilhamento Porque ainda não é hora de copiar Então, não precisa ter essa pressa Para copiar Quem tem pressa Come cru Gente Não deixa o tempo Para ir cozinhar Comida E acaba comendo cru Então, vamos prestar atenção Aqui E essa carinha É clara Então, vamos prestar atenção Na explicação Veja direitinho Ouça Depois você copia Tá bom? Porque o que acontece Não escuta direito Não sabe o que é fazer Outra E é para marcar o que mesmo É para fazer O que é para marcar o X Então, vamos prestar primeiro Atenção na explicação E em seguida Eu vou estar enviando Para vocês Essa Eu vou estar enviando Para vocês Essa atividade Então, não precisa Ter que ficar correndo E querer fazer ela agora Tá? Então, preste atenção Na explicação Para a gente poder Estar fazendo a atividade Com calma E com sabedoria Então, você vai Marcar F para falso E ver para verdadeiro Aqui Sobre os estados Sobre o Sobre os estados do Brasil Né, Laura? Depois copia, né, gata? Brasília Capital federal Está localizada Em uma porção Do estado de Goiás Verdadeiro ou falso Amazonas Maior estado brasileiro Está localizado Na região norte Totalmente acima Da linha do Equador Verdadeiro ou falso São Paulo É o estado mais populoso E povoado do Brasil Abrigando cerca de 21% Da população nacional Verdadeiro ou falso Localizada na região nordeste No estado de Roraima É o menos populoso Do Brasil Verdadeiro ou falso Rio de Janeiro Espírito Santo São Paulo E Minas Gerais Formam a região sudeste Considerada a mais desenvolvida Economicamente do Brasil Então, vocês têm aqui Essas cinco questões Onde vocês irão Responder aí Marcando F para falso E V para Verdadeiro Na correção da atividade Está pedindo Está pedindo Para você Marcar F para falso E V para verdadeiro E corrigir as questões Que houver Então, a primeira É a que está falando Sobre Brasília Capital Federal Que está localizada Em uma porção Do estado de Goiás Ela é verdadeira Está sim localizada Em uma porção Do estado de Goiás A segunda Ela fala Amazonas Maior estado brasileiro Está localizado Na região norte Totalmente acima Da linha do Equador Falso Parte do estado Do Amazonas Ela está na linha Do Equador A maior parte dela Ela está ao sul Da linha do Equador Então, essa resposta Aqui Ela é Falsa Tá? É só parte Da região norte Pequena parte Ela está acima Da linha do Equador São Paulo É o estado Mais populoso E povoado Do Brasil Abrigando Cerca de 21% Da população Nacional Falso São Paulo É o estado Mais populoso Mas O Distrito Federal É a unidade Federação Mais Povoada Então Falso Para essa Questão aqui Ele é mais Populoso Mas Ele não é o mais Povoado Localizado Na região Nordeste O estado De Roraima É o menos Populoso Do Brasil Começa Falso Por aqui O estado Ele não está No Nordeste O estado De Roraima Ele não está No Nordeste Ele é o estado Menos populoso Sim Mas Não está Na região Nordeste Então Essa questão Aqui Ela é Falsa E Rio de Janeiro Espírito Santo São Paulo E Minas Gerais Formam a região Sudeste Considerada a mais Envolvida Economicamente Do Brasil Verdadeiro Então As questões Aqui são Verdadeiro Falso 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 E Verdadeiro A primeira E a última São verdadeiras E as demais São Falsas Tá Por favor Tchau E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL